E aí eu tô aqui no PC, aí de repente eu deito ele na cama um pouquinho que hoje eu tô só morgando. Tu já viu o lobby aí? Não gosta, por quê? Tá, 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 não é? Não é? Eu mudei aí, porque tava PPP. Ah, velho, eu tô juntando pra olhar, o que que é isso mesmo? Que eu, pai de santa, bola, pai de santa. Pajé? Não, mas ontem no Cucinho tava legal, velho. Vai, vai! Todo mundo dançando. Porra. Ontem tava legal, porra. É, ontem tava maneiro, mano. Assim, a gente ainda ganhou uma. Tão conseguindo me ouvir aí? Às vezes, às vezes estourado, às vezes cortado. Estilo Pedro, por sempre. Ah, normal, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu caí arangel e caí miramarzinha na outra lá, no solo. Você entra no squad, já entra nessa porra desse mapa. Aí, mapa nojento. Cuida, pega. Quer agressividade? Cadê? Cadê o bagulho aqui, mano? Cadê? Entra por último, Silas? Foi o Silas. Não, eu entrei um pouquinho mais certo. Olha só o papo mudado. Tu ouviu? Ele entrou ainda pra espionar, mano. Se eu sou todo mundo do grupo, voltava e falava aquele que tinha que marcar, que foi o último. Ninguém partiu sua opinião, Pedro. Pode rosca, então? Pode, pode rosca, pode. Pode rosca? Pode. Pode. Não, papo, papo, papo. Nossa. Tá o play na música aqui porque tá foda. Ele não tá normal. Quem? Gente, olha o teu. Gente, olha pro céu. Um tanto de gente pulando. Dá uma olhada nisso. Mano, pode voos tu vai ficar pequeno, hein carai. Queria falar nada não, hein. Não, vai falar não. Não, mas no mínimo dois squads tá indo, Silas. Olha onde vocês vai. Caralho, dois squads? Olha direitinho, vai! Olha direitinho. Vem pra direita, pra direita, galera. Volta, Faro, volta, Faro, volta, Faro, volta, Faro. Volta, volta. Eu vou voltando, eu vou voltando. Pode voltar, você tá feio. Paz do céu! Falando pra vocês, acabou os bots. Cai com você aí, Faro. Ou acabou os bots, ou eles aumentaram a inteligência artificial deles. Às vezes agora eles estão pulando. Quero mais skill pra eles. É, pode ser isso, né Silas? Talvez agora você solta no paraféria. Não tem não, mano. Só tem uma 4x aqui forreca que eu vi. Aqui é 4 e uso. E um sonho. Você sabia dessa ponte aqui que passa pra lá? E vontade de viver, ficar vivo. Só a vontade mesmo. Nem a disposição não tem? Ixi, tá difícil, hein? Hein, gente? Vocês sabiam daquela ponte ali? Que ponte? Que é pequenininha? É? Tá alombrado. Alguém pegou o carro aqui perto da gente, ô Faro. Bom dia, eu volo. A gente é 3x6 aqui, ó, a bola. Eu já tenho. Valeu. Mano, o jogo tá esquisito. É, eu vou cair. Tá esquisito. Do jogo? É, pra mim. É, pra mim tá normal. Tá dando umas quedas de FPS nesse mapa aqui. É, braba. É de 60 pra 26, senhor. É isso aí. Exatamente isso. É, mas... Deve ser o mapa bugado. Ah, mano. Não sei o que eles fazem com esse mapa aqui, mano. Eles não conseguem dar jeito nisso. Só não vou falar que eu não notei nada. Porque senão a bola fica brava comigo, não. É, se você notar, Silas aí na cá é morto. Pô, tu vai ficar dando volta aqui, ô Faro? Na pedra? Brincando na pedra? Tô vendo essa coisa e vai. Pensando. É, eu tô... Que é só. Pra cá tem gente, hein. Ô Faro, vamos ali pro outro lado da rua, mano. Eu vou tentar ver aqui as caras. Eu arrumei uma X4. Ah, mas é. Qualquer lugar tem tiro, gente. Vai ter que matar alguém em algum momento. Ou morrer. É. Você precisa matar alguém. Eu não mato. Ó, tem mira aqui, mano. Tô escutando tir, Silas, mas não vejo. Não tem mais que subir a nossa casa. Tá lá, porque o mundo lá, ó. Nossos parceiros abandonou na argola, você não tá vendo, né? Não, a gente caiu só do outro lado, só isso. Nossa, não dá pra ver as não, sem ir lá, não. E eu tô de 3X, consigo nem ver sombra. Não. Não, não vou deixar não. Tem nem esse jeito de chegar lá. Eu tô subindo pra cá, ô Faro. Nós temos que ir por aí, ó. Porque a série vai fechar por aí. Lá diminuiu o povo lá já. Esse tá dando um pouco de tiro agora. É. Tira, eu tô te esperando aqui num carro. Vem cá. Já começou a dar muito tiro pra cá, ô Faro. Bora de carro aqui, ó. Pior que eu não tô nem conseguindo ver, Faro. Caralho, granada, tudo, mano. Carro. Sou eu. Nós. Eita. Escorregou o povo, viu Silas? Um pouquinho escorrega, mano. Nossa, tá dropando muito FPS, cara. Tá, mano. Tá, tá. Lagadinha não, lagadão. O meu também, tá lagando firme, mano. O meu também, tá lagando firme, mano. Larga. Larga no route. Tipo assim, parece que eu tô em slow motion. Até só a voz tá tremendo, entendeu? Ela dá um chiado. É, tá dando umas quedas muito grandes. Engraçado. Não, não é assim não. No, no... Não, eu às vezes fico em slow motion. É, no PUBG eu tô percebendo que minha voz tá cortando muito, mano. Eu tava jogando no COD e não tava cortando. Tava cortando pra mim, quando eu tava com o outro. Tava? Tá, eu tô vendo aqui, ó. Aqui, ó. Na pedra, ó. Aqui, ó. Eu dei dois nele. Tem outra galera aqui pra baixo atirando nele. Ele se escondeu. Ele tava lá em cima da pedra no morro. Cuidado na direita aí, hein, galera. O Silas e bola. Cuidado aí. Logo embaixo. Na descida desse morro aí. Tem gente aqui, ó. Marquei. Por enquanto, nada. É, mas eles estavam trocando aí, hein. Consegui ver ninguém ainda. Fala, tem um carro aqui no meio de nada. Tem na panela ali. Esses caras tá aqui pra dentro, Silas. Ó. Meu tiro tá lá no fundo. Recuí. Tu que tomou tiro, Silas? Pra cá. Não regou não. Não tô vendo. Não tô vendo. Quem esmocou? Isso. Para. Não tô vendo. Tá ali, ó. Esmoco ali, ó. Marquei ali, ó. Tá na minha marcação. Passou pra esquerda. Já vi. Tomou na cabeça aqui dentro do prédio. Dentro desse prédio aqui, que eu tô marcando. Aí tem uns de fora, Pedro. Tem. Eles entraram dentro do mesmo prédio. Não. Tinha cara de fora. Eles estavam tretando com o outro. Eles mataram. Tô vendo um loot lá. Caralho. Não sei. Preciso imocar nada. Não sei. Tomou dois. Tô tentando chegar perto de vocês. Tá. E tá pra cima do morro, não? Tô sem visão. Tô sem visão. Ele tava no container, não era? Nesse container, zão, quem? É. Ai, tô meio do outro canto. Ele tá abrindo. Ele tá abrindo. Ele vai me finalizar. Eu tô rilando. Ele quer me finalizar. Peguei, 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 peguei. Morreu, 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 finalizei. Tem dois, Pedro. Tem outro. Junto com ele? É, tinha dois lá. Não, lá em cima tinha dois. Acho que tem um passo de mim aqui. Não sei se é vocês. Mas a gente tá morto já, zilas, não? Era dois. Não tô vendo o outro, zilas. Preciso de munição 556. Tô avançando pra vocês. Ah, já vi. Tava mesmo ali esperando, que nem um besta. Peguei, 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 peguei. Finaliza, finaliza. Vou pegar você, bola. Boa. Se não pegar, eu morri. Calma. Quem chegar primeiro, aperta. Cara, o cara tava durinho. Olha que escutou nós subindo, você viu? Ele já abriu de um. Tinha mais, hein? Eu escutei papo à esquerda. Ah, você tá de brincadeira. De trás, de trás. De trás, de brincadeira. Seu prazer é eu cuidar, velho. Não tô vendo. Já vi? Caraca, velho. Sem capa, tentando passar uma furinha. Ah, eu vou curar. Ai, caralho. Fogo no bilhete. Ó, ele caiu. Ai, meu Deus do céu. Boa! Pegar o bola, pegar o faro, pegar o faro. Peguei, peguei. Se pegar é um capa, um trem qualquer, que tá foda. Mano, eu tô fudidá. Só meu sangue. Se me assoprar, eu morro. Carro! Ah, não. Não brinca com carro agora, não. Carro. Carro. Eu tenho dois só, a bola. Tô tomando um agora. Quer a gevecidade? Tomar no cu, viado. Ué, só tem um dois mesmo, caralho? Eu achei aqui. Tem uma cara aqui. Cara, se eu cair agora, é uma queda. Ah, ui! Porra, tava aparecendo eu naquela vez com os bots, mano. Só que agora foi com o player com você, né? Nossa, velho. Isso não dava tempo. Se achar qualquer capa, eu tô querendo também, mano. Certo. Vamos posicionar na safe logo? Ó, carro saindo. O drop tá logo aqui na frente, hein. Tinha uma K sobrante lá no loot dos caras, mano. É, tá ligado. Caiu lá. Cara, que preta maligna. Não é, mano? Caralho. Ainda bem que eu fiquei aberto ali pra pegar os caras, mano. Se não... Vendo a gente, ó. Na casa do lado, lá, ó. Aí também. Pô, é bom quando, né, fala e atira ao mesmo tempo. Não tô vendo. No campo áudiozinho, marcado lá embaixo. Acho que é esse mapa, Fábio. Não vejo. Tá perto de onde, bola? Tá marcado lá, pedaço. Toma, peguei uma. Gente, esse cara não tem cabeça, não, Silas. Recuei, galera. Eu não tô vendo. Tem uma árvore na minha frente, mano. Ele tá no vitrozinho pequenininho. É o cara do carro que foi na frente, tá ligado? Eu tô tomando tiro só dele. Eu acho que ele tá solo. Tá. Eu vou explodir o carro dele. Vou abrir um pouco pra esquerda. Isso. Ele saiu de lá, cuidado. De onde que foi esse tiro? Tem tiro mais pra baixo. Tomou um lá na casa. Pedrinho, tô ficando muito sozinho aí. Tô voltando. Ele tinha dado nele, ele tinha tirado a cara. Ele vai pegar o carro e vim. Você deu no carro dele? Dei muito tiro no carro dele, mano. Então vem, nós estamos esperando. Vem, vem. Vou acertar mais um no carro dele ali. Oh, meu Deus do céu. Pronto. Vem à morte. Chora não, bola. Pelo amor de Deus. Ó, pegou o carro lá. Nossa, tá caindo pra 35 mil FPS. Esse mapa tá muito estranho, velho. Hum, que lugarzinho, merda. Não tem ninguém, não, galera. Stop here, to leave. Tiro. Nossa, meu Deus do céu. Você viu, Silas? Vamos com o tiro, saiu e não registro. Clica no bola. Eu vou pegar, eu vou morrer, doido. Clica, clica, clica. Tem um cara de MK à direita, Faro. Tem um cara da Chewbacca. Eu vi. Tem um cara do Broca. Que bom. Ai, tem cara na esquerda. Vai lá, gol tudo pra mim. Tá lá, grande demais, né? Tá. Ah, não, mano. Sai. Tá aqui na frente, direção 70, 75. Bola, é melhor você deitar no chão, mano. Tô ligado. Toma a sua esquerda, bola. Tá aí, tá puxando de carro. Corri pra baixo. Nossa, velho. Os dois estavam aqui embaixo, hein? Ah, não, mano. O maluco de trás, velho. O maluco de mini 14, mano. E jogaram a porra da C4 ainda. Que caralho. Ai, caralho. Como é que não sai? Fala, Luquinha. Seja bem-vindo, Luquinha. Obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu, irmão. Brigadaço aí. Valeu, tamo junto. Salve, salve pra quem estiver chegando aí na live. Manda aquele salve. Tamo junto, hein? Caralho, a barra. Foi frenético esse aí. Mano, mas aí. Peguei aqueles dois malucos de M16, velho. Foi caralho. Fala, é só dar o clique. Qualquer um monitor... Peraí, peraí, rapaz. Qualquer um monitor aqui... Aquele que eu falei que eu peguei... 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 Aquele que eu peguei... Aquele que eu coloco aqui melhor dele. Tem que ver qual que é a resolução dele, né? Na ativa dele. Deixa eu ver aqui. Chover, mora, faz lama. Silas, dá um orientado nele. Deixa eu dar um mijão ali. A resolução dele... Tá 128720. Ele vai até 1920... É ela que tá escrito recomendada ou não? Cê tá olhando pelo jogo, né? Olha lá no Windows. Olha no Windows. No Windows! Vai na área de trabalho, tomo direito. Configurações de exibição. Aí vê qual que tá. Para esse trabalho, tomo direito. O que mais? Configuração? Deixa eu ver aqui como é que chama a opção. Configuração de exibição. Aí nela cê desce o arrológio. Lá embaixo é a resolução da tela. E vê qual que tá usando. Fala aí, boa noite, irmão. Seja bem-vindo ao canal. Tamo junto, hein. Deixa aquele seguir aí. Chama a galera. Chama a rapaziada pra gente fazer uma bagunça. Vê se chatizinho. Botão direito na área de trabalho. Não, na área de trabalho. Não, não sei o papel da parede, hein. Ah, entendi, entendi. Aí tem configuração de exibição. Isso. Aí cê desce o arrológio e lá embaixo vai ter lá. Resolução da tela. Tá porra. Resolução da tela tá em branco? Uai. Uai, isso! Stream aí. Aproveita o stream e dá o play logo. Não, espera. Porque senão ele muda lá e caga. Caga o jogo. Quanto isso. Quanto isso. Manda logo na tacinha da galinha, tá ligado, irmão? Manda logo na tacinha da galinha. Desce, 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 desce. Cê tá com dois monitores? Então sobe, 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 sobe. Cê vai ter que habilitar um só, hein? Ih, é, mano. Clica no dois aí, ó. Clica no dois. Agora desce lá. Tá lá, mil novecentos e mil e oitenta. Agora vai no jogo, põe essa aí. Só que vai ficar mais pesado o jogo. Não, o jogo não vai nem rodar. É, se você aumentar a resolução ele dá uma pesada, tá, faróis? Ah, põe e joga, vamos ver como é que fica. É, mano. Se ficar ruim, cê vai e volta. É, acho que durante o jogo... Eu acho que durante o jogo, se você mudar a configuração, você consegue, mano. Vai no jogo. Tá, peraí. Deixa eu voltar. O meu tá mil novecentos e vinte por mil e oitenta? Ah, não vai. Peraí. Deixa eu... Tirar os... Foi mil novecentos e vinte por mil e oitenta. É, põe, olha, essa é a resolução do seu monitor. Ele é do HD. Eu acho que o seu GP não dá com tocar, não. É, pesado. Aí, start aí, vamos ver, ó. Começa o jogo lá, tá caindo, pra você ver. Qualquer coisa, tu muda durante o jogo. Vamos embora. Fica, mano. Fica bonito o jogo. Pra caralho, mano. Pra caralho. Fica bonito, mas... Ah, já é GPU pra tocar. É... Ó, esse daqui já até carregou mais rápido, mano. O... O Herangel. Nossa, Deus. Nossa, olha a dif... Olha... Não, a minha voz vai cortar, mano. Não sei... Você usa... Você usa o... Você tem o River instalado aí, o MS Afterburn? Então, ô Silas. O meu jogo... O minha voz só tá cortando no Discord, mano. Se tu for na live, qualquer outro lugar, mano. Se tu me ouvir no jogo, ele não vai cortar. É só no Discord. Eu sei. Eu tô apertando só pra você ver o que é que tá consumindo muito. Alguma coisa tá explodindo pra consumir. É... Eu baixei o Afterburn aí. Depois eu vou até dar uma olhada. Pode ser que o jogo, mano... É... PUBG, ele fica acima do normal, entendeu? Lá em processos. Pois é, às vezes ele puxa tudo aí e falta pro Discord. Puxa tudo. Exatamente. Puxa tudo e falta pro Discord. Eu tirei... Mas se o passador não fazia, não era. Pensei fazendo. É... Eu tirei... Eu tirei... Eu acho que é porque eu tirei do Discord também... Aquele negócio de... Preferência, sabe qual é? Marca de novo e testa. É. E aí, vamos pular onde? É mais lógico. O Faro testa o trem dele com o Gatick aqui. É, vamos sair mais pra Gatick ali. Quarri, caralho. Quer ir longe, então toma. Pulei. Quer ir longe, cai aqui, né? Quer ir longe... Quer ir longe, cai aqui, né? É. Estou me zoando. Como é que é que o Faro fala? Você já vai ver na queda aí como é que tá seu FPS. Seu descarado! Tranquilo, tranquilo. Não travou. Tá dando 4, já vivei essa, hein? Mas tá dando 35... 40... Antes tava dando 4. Antes ainda dava 45, não sei quem. Caiu um pouquinho. Deu em 5 agora, né? Deu em 5 agora, né? 2. Ah, eu vou cair naqueles prédios ali pra frente. Nossa, 2 é foda, hein? Ele tá parecendo os bonequinhos de Star Wars com essa. 3 oitão tá na mão. 3 oitão na mão. Quem tá vindo aqui comigo? É o Bola. Caralho. Eu não, é o Faro. É. 3 oitão. Tá eu terminando de carregar ele aqui. Acabou a partida. Porra, é bala por bala, né, viado? É bala por bala. Oh, casa dos infernos, que não tem nem uma arminha. Bomba e granada de gás. Oh, porra de quarto sozinho. Oh, quarto sozinho com a boneca dos infernos. Porra, só tem a... Se brincar nessa parte do preto, é reclamar. Boneca aqui. Acho que é a Bison. Colete 2 pra cá, galera. Colete 2 pra cá, galera. Aí o pai gosta, né? Não gosta da mão, não, Silvio. Aí o pai gosta. SKSzinha de bobeira. Capado 2. Opa. 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 Peguei aqui uma AKM e uma SKS. Que isso? Chama! O aspirador de pó já passou aqui já, mano. Que isso é alguém de pé inteiro. Ai, pai, para! Pera, que que foi que eu peguei aqui? Ah, não. Ó, ó o pato. O pato. O que é isso? O pato. O pato. O pato. Porra, Silas, tu tá longe, meu irmão. Mas eu vou aí pegar a Beryl. Não, eu não tô. Eu não tô. Eu não tô. Eu não tô lá, eu não tô longe, eu sei. É. Eu tô aqui. Eu vou aí pegar a Beryl. 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 Só não me pergunta mais qual casa que era. Porque você falou nada, eu marquei. Mas só tem um patadinho aqui. Eu acho que é naquela ali, ó. Tá. Vou nadar direitinho ali. Tem alguma mira que sobrante por aí, ô Silas, tu viu? Aí tá vendo que eu tenho que uma abraçada, não fica tu caindo, quer dizer, quer dizer. Não, nesse aqui não, velho. Viquente que é bugado pra caralho, mano. Vai entender aquela porra, mano. Mini 14. Eu ia onde você está aí, mano. Não sei se tá com a doze. Opa. Holográfica. Fala, se você me acertar. Não quero chão. Aí você vai perder vida. Você vai morrer, vai ficar vendo a gente. Fala, e como é que tá o desempenho? Ué, tá delícia. Eu quero ver na hora toda que o senhor acerta. Eu quero morrer em HD. Tá uma delícia. Tadinho, senhor. Travado, tra. Vai ter travado, vai ter travado bonito, sabe? Vai ter travado bonito. Eita porra. Eu quero ver na hora da treta. Travado bonito, bonito. Quem pegou o carro aí? Foi o bolo, velho. Deu. Deu. Eu dei uma volta, não tá móvel aqui agora. Tentei pôr ele se botear, mas não deu certo. Boa. Tô potenso. Tem dois carros aqui, se vocês quiserem vir pra nós andar. Eu já tô até indo. Peguei o chama drop. Chama. 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 Chama agora, nós tá fora da 6, vai vir um camurão. E é, vai vir um caveirão, mano. Tô querendo um camurão agora, não. Mas não dá um certo aqui pra ele. Não, eu tô de SKS, mano. Acho que ela, acho que ela tá aqui, ó. Vou pegar, peraí. Quando você pega, eu vou buscar o bolo. Vai lá, vai lá. Tentei de cara. Vou aí, essa é nessa aqui. Vai. Essa aqui em cima. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí. L1, corretor 2. E 1 vector. Vou pegar isso. Oh, delícia. E dentro, ó. E a vector tá de caça aqui, né? Valeu, valeu. Vou pegar ela aí também. É melhor que isso. Opa. Carro. Dá tiro. Dá tiro. Boa. Porra, não tem nenhuma 2x aqui, mano. Vai. Não achei nenhuma 2x, 3x, nem nada. Que pena. Meti uma laser aqui na beril, mano. E vamos que vamos. Seguindo a 6x, né? Evitar aqueles... Uh, nossa. Eta. Que isso? Realmente calculado. Vamos para a treta agora, negado. Boa. Boxinho. Vamos testar o UFO HD mesmo. Você tá bom ou não? Vai bater de frente com o Splay. Vai dar-lhe aquela travada. Meio... Alguém tradicional. Tipo a voz do Pedro. Vai bater com o Splay. Vai dar aquela travada. Ela que virou uma foto nessa frente. Vocês só escutam o barulho. Você deve estar morto. Acabei. Eu tô sentindo... Eu tô sentindo... Vai dar merda. Vai dar merda. E a médica ao lado. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Só cai bomba em noob. Olha isso. Ai, meu Deus. Bola não para não, Bola. Pelo amor de Deus. Oi. Tô rezando. Isso. Minha reação não deu certo, não. Ah, tá. Olha, tiro. Tiro, tiro. Mete pé, mete pé, mete pé. Da direita, da direita, da direita. Da direita da escola. Acabou a gasolina, Fábio. Acabou a gasolina. Ah, não. Desce, 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 desce. Acabou mesmo? Ah, bolo. Não, não. Vem correr. Pega um burro. O que que é? Ah, agora fodeu. Não, não. Tem cobre. Vem correr. Vocês pegam o cobre aqui. Não é só. Os caras estão vendo no spread. Vai neles, porra. Não, vai neles, porra. Para de novo, os caras. Que não vai neles, hein? Porque os caras estão nesses spreads aí, ó. Que a gente está passando agora atrás, ó. Tem que atravessar. Conseguiu pegar ele, filho? Aí, ó. Os caras estão nos spread. Aí, tá aquele aqui, Ana. Aí, tá aqui. Aqui tá cobre. Vem, Faro, no carro. Você cura no carro, cura no carro. Vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Bora, sai pela direita. Sai, sai pela direita. Sai pela direita. Ai, tu tenta pegar e cobrei no muro. Metido. Ai, ai, ai. Nossa, peguei cobrei no muro e no carro do 6 que estava lá. Isso aqui é o resgate, hein? Resgate do soldado Faro. Tem a curvinha, o carro só apagou o motor. Ó. Bola, não bate. Para aqui. Para aqui. Para, tenta parar, tenta parar. Mas não bate, não. Não, cara. Péssimo, eu tava trabalhando lá, né? Porra, a dele. Eu tô tirando o problema dele lá, mano. Não, eu tô meio nem travado, nem travei. Tem na jaca. Já. Ok. Ai, ai. Tomar tiro no fogo adeus. Ó, se eles vieram, eu vou amparar. Pra fazer isso, é o fato. Aí o próprio... O podem dá pra eles. Ó, muita munição. 7-62 aqui em cima, aí no prédio. Alguém tem alguma mira 2x, 3x sobrante? Não. Eu não. Eu só tô... Eu tomei tiro no colete, mano. Eu tô usando 2x. Que isso? Tá devendo? Medo. Foi nil. DP. Começou a chover, porra. Mutante. Carro chegando. Chegando, chegando. Carro chegando. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê? Já faz granada mesmo. Cadê? Ah, até veio 2x em cima de mim, mano. Eita, porra. Agora travou. Exatamente, assim. Tá vendo aí. Pra nada. Não, é pra gente não escutar eles. Tem mais uns caras atirando neles, hein? Não, é pra gente não escutar eles. Maro. Sobe, cura o balde, eu marco. Não, se eu subir, eu vou tomar da esquerda ali também, não? Não, na escada só. Cara, que engolida que esses caras dele. Tá andando. Tomei, eu acho. Se o meu bicho quiser parar de cancelar as coisas que eu mandei ele fazer, eu agradeço. Como se, véi? O cara derrubou a própria amiga. Caralho. Caralho. Desespero. Olha o Lucas. Quase que eu matei ele, véi. Eu dei tiro nele, é forte. Os caras vêm na sede. E conseguiu. Conseguiu. Porra. Que isso, os caras encolham muito louco, véi. Isso é louco, mano. Vou até baixar a resolução. Mais um pouquinho. Não tem que brincar, não. Hoje tá foda. Nossa, véi. Que gana que os caras vêm. Abaixo pro mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo mesmo. Deixa eu ver aqui. Mais assim, mas o FPS sobe, né? Miora, né? Eu costumo jogar uma resolução embaixo do meu, entendeu? Tá mostrando o jogo nos dois, monitor? Não, não. Ó. Coloquei isso no monitor aqui. Ó. O outro não mostra nada. O outro fica escuro. Fica, fica. Fiz o teste. Os caras, os vídeos, os caras falando, né? Que aumentava o FPS e tal. É, você não pode ligar o 2, não. É, eu vou não. Vou colocar 1.280, 8. Mas ele foi lá no fundo mesmo. Ali, hein? Hum, ficou ruim demais. Saudades cantar bonito. Coloca 1.600 por 900. Salve, não é verdade. Pouco HD, rapaz. Pouco HD, foi. HD é menos. É, aí, ficou bonitinho. É, 1.600 por 900 é o jogo. Legal. Bora. Não, assim, eu vejo. Tô. Entendi porque eu tava alegre. Não, é. Oi. Start, meu filho. Oi. Tava ajeitando aqui pra ver se... Vai. Não, não é. Eu vi quente. quem consegue jogar uma bolinha de neve em cima da seta lá acima? como assim? olha a minha, eu tô pegando em cima da seta não vai ser mais alta essa lá no laranja lá no laranja, eu acho que ele não joga não olha o meu lá no laranja olha lá olha lá agora eu começo a descer alto pra caralho não, crash russo mano, aprendeu com a gente e a gente tomou crash russo sabe aquele crash russo? sabe aquelas caidinhas nossas lá na casa do cacanhado rapaz? vai ter que voltar vai ter que voltar vai ter que voltar marquei aí hein lá vamos com o container lá em carro eu caí duas solo olha Silas se eu olhava pro céu assim ó tinha paraquedas pra toda a galera esticando tá ligado e olha isso é aqui tá mais tranquilo mas ainda tem um, dois, três, quatro caras ainda vai cair na semente vector aí cargil quatro? dá uma olhada pra trás quatro né um, dois, três milhões não, quatro aqui na cargil só quatro acho que eu vou descer lá na beirada logo lá, não, eu vou cair nessa casinha que eu marquei olha aqui que vai ter lutinho nessa porra tem um AKM aqui quem caiu comigo? eu não, não caiu não né não tem um AKM ali é galera, infelizmente vai ter que descer com o faro lá na cidade lá pegar um carro e voltar tô indo lá pro faro tá com o carro na mosqueda e o voo é pra lutear mesmo, não tinha nada ali não depois dessa aqui eu vou jantar viu galera vou, por quê? tá mudado, tá lá na sua beira depois dessa quedinha aqui eu vou jantar quer que jantar quer que jantar quer que jantar moço o santo tá fazendo umas coxas sobrecoxa ali assada o que foi hoje é sexta sábado caralho olha a safe aonde ela fechou eu estou voltando olha o santo aqui comigo aqui também tem sobrou alguma arma por aí? não tem alguma coisa há armas eu vou trazer algumas coisas to chegando aí mano não, aqui não tem não eu estou no pistólio eu já estou vou passar direto aqui tá vendo para lá também vai lá eu vou lá no contém o dragado E aí E aí E aí E aí E aí E aí o Silas o carro aqui Achei uma beril mano deixei uma cara e uma km ali ó Silas eu acho poder trazer aí eu vou querer Cabe não na mochila não Tô com mochila 1 ainda Também, essa mochila 1 é uma bosta Não cabe nada Tô com 90 balas porque não cabe mais E eu passando em cima de balas do lado vento Ai compensador de AR P, tô indo no 4x aqui Tô indo Vou deixar marcada aqui Tá Que porra é essa? Uma alergia de cerveja Mal bebe né bola É É É É ruim Tem que sair Um tratamento rápido Rapidíssimo Tem que ficar muito tempo assim não Menina Menina pa Tá doidão É Mochila 2 Tô com essa mochila 1 ainda Peguei o negócio pra nós ir embora aqui Let's go Peguei um silenciador de DMR aqui Peguei um silenciador de DMR aqui Tem várias mochiladores aqui Bondinha de sniper Não tem que ir embora Certo Não tem que ir embora Que porra é Porra é É É É Então Silas A4x estava no 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 Tren? Sim Sim eu vou mexer lá três aqui mano eu peguei em você aí se nós eu vou pegar tô tentando achar tô tentando achar 4x aí lá também e aí e aí eu achei uma três aqui valeu aqui tem outra vem cá é o daqui eu não vi não achei a marcação sua o que vocês achavam a data embaixo do container aqui achei não já peguei aqui valeu o que é o que é o que eu só quero agora pente tendido tu vai querer a caro cê les vai Não dá isso. Vamos lá. Vai. Aqui não passa não. É, eu acho que não. Show. Carguei. Os meninos estão vindo, vai soltar a botina. Ah, ele é novo. Um de avião, é? Airplane primeira classe. Aquilo é a primeira classe? Eu não quero nem saber qual que é a classe econômica do trem. Falando assim. Cadê então, um de avião? Você não vai nem pegar o avião com esse avião. Pega antes da defesa burro. Aí ele cai. Vai ficar travada no ar. Só tem que tomar tiro e cair enquanto você tá preso. Aí você fica pra trás, viu? Tem um tempo. Tem um espaço. Não pode se distanciar muito. Galera. O coração de vocês mandaram. Isso aí. Olha lá o jeito que o avião passou. Eu marquei aqui em azul o jeito que o avião passou. Então. Pode até ser. Pode ser. Pode ser. É. 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 Eita pui. Eita que puxão da porra, mano. Não dá pra usar nem perigo. Não dá pra usar nem perigo. Tem que usar antes. Podia ter usado parado lá, né? Pensei. Eu usei. Eu usei dois perigo antes. Eu não usando. Eu tava vendo na live. Os caras tudo mirando esse avião. Passando ainda no tiro dos caras. Pega os tiros. Você não pega né? Pega. Acertei acertar que é ótimo. Mas não... Porra. Olhe o tanto que... O da onde a gente tava e o tanto que a gente atravessou, mano. Parece que o avião vai subindo. É? já já vamos é problema é que em baixo olha lá as bombas caindo lá em baixo fumo é vou chegar com a vida baixa olha o trem eita é muito engraçado dentro da mesma partida você saltar de novo podia deixar abrir o paraquedas por conta própria nessa do avião aqui agora pra você poder abrir baixo estilo cord tem uma mozinha aqui em aqui onde eu tô tá safe e tem uma m24 aqui também mozinha e m24 e tem um colete 3 aqui onde eu tô peguei 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 e tem um colete 3 aqui também tô indo aí com a cara que eu a mozinha qual que é mais forte? a mozinha ou a cara? o tiro da cara é dano é a mesma mas parece que a mozinha tira meia frouxa tira não é ó tem bundinho aqui em cima em aonde o bola tá tem duas então no caso É a do bola e a que tá aqui no chão Não, sou desbundado Sou desbundado É só um bico de hemorroida É, só a flor de couro É Acertou em cheiro Que brota nos meios teus Cara chegando lá no campo áudio Tem cara aqui Do lado aqui Tô tentando ver Na casinha do lado Acho que ele tava chegando aqui no campo áudio Ali eu não lio Isso era um bot Eu acho Isso era um bote Opa Esse também é um bote Mas é É bote Eu já vi Tá aqui na casa São dois Tá lá em cima Tira lá Tira não morre Acabar essa partida aqui Se vocês quiserem comer Não quiser esperar Galera, safe deu ruim Morrer Morre Vou dar um spray bonito Porque a tua opção de couro Eu vou gastar a couro Ai gente, não era pra ter bot não, o que que isso aconteceu? O Algoritmo será que vai ficar flutuando? Mas eu mesmo falo que ia tirar os bot Falou Eu acho que aquele bot lá em cima na serra estava de capa 3 Tem um bundinho aqui em Tá valendo a capa 2 mesmo Eu ia ser que ele estava de mochila 3 Já está chegando aqui Já Tá calma O que que é? O pietro já está chegando aqui Cê dá pra ver O certo Algoritmo Muito muito Foi certo e vai por alguns Não temos 10 ilas ainda Que isso? Morri, morri Morri mesmo, morri pro gás Consigo te levantar? Consigo É só que ele deu pra nós lembrar de rodar o... Vou levantar Deixa eu ver se tem birico aqui nele, que você já passa nele e pega birico Tem, tem birico A safe tá aqui perto Bora, o seu lado esquerdo Tem birico sobrante aqui? Tiro... Oi? Tem birico sobrante aqui Tem birico aqui mano Tem birico... Tem birico de novo A merda é esta Tem que se procurar Tem que se procurar Pronto Foi o nosso Tava atirando Não tem jeito não, eu tiro aqui de novo A hora que você tentou O bot tá finalizando mano É, eu dei... O bot tá finalizando mano Não, eu tiro o paro Ele ia deixar o par levantar não E o bot tá finalizando Ia não Bote acaba poda Ia na esquerda ali ainda Ai é Vamos lá Cor, cor, cor Cadê? Não tá vendo? Aqui ó Que bicho joado esse a mentira mano toma pronto rapaz não era para ter um bote na atualização de exaltante é muito a uma partida a gente é massacrado e bom caralho faro quase que tu toma um tiro faro engraçado a mira nesse jogo tá aí peguei e olha só eu tô mirando mano esse jogo tá um pouco mais bugado tem gente tem você tá mirando com a 4x ele não tá a bala não tá indo certinha a bala não tá indo certo não na cabeça entendeu se tu mira no meio da mira no meio da mira mesmo na cabeça do cara não tá indo o que é esquisito não é e 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 eu acho que o pessoal não tá querendo jogar weekend por ele tá bugado assim sabia é porque eu vou te falar eu mirei ali na cabeça e a bala passou por cima da cabeça do bote mano eu mirei certinho mano certinho e euимо ter um droga aqui do lado direito E aí E aí E aí Tem alguma coisa nesse drop? Eu não olhei Morte, sangue Tá rolando aí Tragédia E aí? Olha lá, olha lá Já viu Fala, fara onde? Chama, fara Tá no 20, tá lá no gelo Pode chamar? Chama, cardoa não Saiu do treino do trem agora Tem um, já vi treino Não, é outro Tem um na esquerda, de lá do muro Aqui, tem um aqui Passando do nosso lado Atrás dos caminhões Aqui Aqui Aqui, ó É, eles não estão com brincadeira não Eles querem ganhar Não tô vendo Eu vou e rodar Pegar sim É, bó rodar, bó rodar Biricar aqui mais um Tava rodando também Tá vendo a estação do trem, Pedro? Vamos ver se a gente consegue chegar lá Sim, o problema é que tem um cara na direita ali, tá? Da estação Eita Tem um cara na estação ali à direita Da estação do trem mesmo Que era o cara que eu acho que é o Faro que deu tiro É Tá Tá passando a raiva Com meu ovo aqui Apaguei a exit leg Lisou Exit leg Eita Pegou Pegou, hein Marca São dois Um tá naquela raiva ali de guile Desceu E o outro tá aqui na frente, ó Eles querem ganhar Mas querem ganhar mesmo Já vi Tacaram Tacaram A WM Piada Tá na tua frente Engraçado Acertou O malão tava no cantinho A parede Não Só tinha esses caras Eram 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 Vou jantar Vou jantar Vou jantar aqui também, mano Opa Eram Aqui também Rapaziada aí da live Muito obrigado Até a próxima live aí Por hoje Só essa livezinha aí Só pra gente Ter um gostinho bom aí Próxima live Faria amanhã E sexta E aí a gente Tá junto aí de novo Valeu Muito obrigado Até a próxima Valeu Pedro Santos FPS Despedindo aqui Aquele abraço Fui Tchau 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 Tchau